Um crime que chocou toda a população, a família está estarecida, essa senhora de 82 anos, morava sozinha e foi encontrada no chão da sala de casa pelas filhas. Ela estava com graves ferimentos na cabeça, toda ensanguentada, desmaiada, mas assim que o socorro chegou, assim que o corpo de bombeiros chegou até o local, as equipes já encontraram essa senhora sem vida. Tudo leva a crer que se trata de um crime de latrocínio, que é matar para roubar. E a gente vai acompanhar mais detalhes dessa história agora na reportagem do Douglas Branquinho. Aqui na rua C-157, no Jardim América, a gente acompanha a movimentação policial intensa, viaturas da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, que inclusive isolam aqui a entrada desta casa. Aqui teria acontecido, durante ainda o início da manhã ou a madrugada, segundo o levantamento preliminar, um latrocínio. Uma senhora de 82 anos, chamada Dalva, que morava já há alguns anos aqui na rua C-157, no Jardim América, segundo alguns vizinhos, muito reservada, só saia aqui basicamente para colocar o lixo para fora. As filhas sempre vêm visitar. E aí, na manhã de hoje, quando elas chegaram aqui, foram batendo a campainha, ligavam, a mãe não atendia. Quando resolveram vir verificar, abriram o portão e andaram ali um pouco até a entrada da sala. Quando chegaram até a sala, ela estava caída, já morta. A polícia foi chamada por volta das 11h30 da manhã, chamou-se também o Corpo de Bombeiros, que acabou de deixar o local, onde foi constatada a morte da idosa. Agora, aguarda-se aqui a chegada do IML. A desconfiança inicial aí que vai gerar a investigação, inclusive a Polícia Militar tem feito ronda e diligências atrás do provável assassino, do homem que matou essa senhora. A desconfiança é de que tenha sido um latrocínio, que é um roubo ali que tem resultado morte. Alguém poderia ter tentado roubar essa idosa. Pelo que a polícia me contou ali preliminarmente, existe desconfiança também de que tenha acontecido luta corporal. Ela pode ter tentado ali resistir ao roubo e por isso foi morta. Está também a desconfiança de que possa ser alguém que ela conhecesse, até pelo acesso à casa, que parece que não teve arrombamento. Enfim, agora é a investigação para saber quem fez essa covardia, esse assassinato covarde, de uma senhora de 82 anos, chamada Dalva, aqui no setor Jardim América.